A entrevista nesta terça-feira, o presidente Lula ficou emocionado ao lembrar do período em que ficou preso e voltou a falar em vingança. Destaque de João Vitor Rocha. O presidente Lula chorou, chegou a se emocionar durante uma entrevista na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto ao Portal Brasil 247, enquanto falou sobre os seus momentos presos em Curitiba. O presidente da República voltou a reforçar, a afirmar que todo inquérito na Lava Jato, que sua prisão, foi um ato político e que ele sabia que sairia mais forte e venceria a eleição à presidência se fosse solto. Lula também disse que teve bastante mágoa durante o seu tempo preso, citou inclusive duas mortes na sua família, a da sua ex-esposa, a dona Marisa Letícia, que faleceu em 2017. Lula não estava preso nesse momento, mas já era investigado na Lava Jato e também citou o caso do falecimento do seu irmão que morreu em 2019, enquanto aí sim Lula estava preso. O presidente da República foi preso em abril de 2017 e solto apenas em novembro de 2019. Foram 580 dias preso lá em Curitiba. Lula, no seu primeiro discurso, depois que assumiu a presidência da República, ainda no comecinho de janeiro, falou que não teria revanchismo no seu governo contra a Lava Jato. Porém, durante essa entrevista, ele chegou a usar uma palavra de baixo calão para se referir ao ex-juiz Sérgio Moro. Vamos ouvi-lo. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto? Realmente foi assim muito, muito duro, né? De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem com o c*** esse Moro. Já o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador da República, rebateu as falas de Lula durante uma entrevista à CNN. Ele disse que Lula estava em um momento desequilibrado, criticou as palavras de baixo calão utilizadas pelo presidente da República. Sérgio Moro também voltou a reforçar, como vem falando desde o momento em que Lula foi solto, que Lula não foi inocentado no inquérito da Lava Jato e que essa foi apenas uma decisão formal do STF. Obrigado.